Fala galera, eu sou a Thaís Hoje a gente está aqui no hospital abandonado Já está finalzinho do dia A gente vai entrar aí para mostrar tudo para vocês como que é esse local Vamos descer primeiro no Nicrotério E depois a gente vai andar pelo hospital, a parte de cima E vamos tentar chegar no quarto que a enfermeira foi morta É isso mesmo, né Tiago? É isso aí pessoal Tiago já está pegando as lanternas, já está pegando tudo Porque lá dentro já deve estar muito escuro Então vamos tomar cuidado, Tiago Que deve ter muito vândalo aí também Pode ter usuários aí Sim, sim Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse local É, aqui é perigoso E da última vez que eu vim aqui, Thaís Eu vim com o Marcelo, cara Fiz aí sozinho, né? Fiz aí sozinho, tinha gente que colocou vela, cara, lá Descendo pelo Nicrotério Vamos tomar cuidado Então vamos para mais essa aventura Já está escuro, já peguei a lanterna aqui Já está escurecendo já Lá dentro deve estar um breu já, Tiago Já estou com medo, hein Esse lugar aqui é muito aterrorizante Fica perto de mim, hein Pessoal, já vai deixando aquele like Fortalece aí, galera Não esquece não Estamos na outra entrada, né, Tiago Nossa Olha, está tudo molhado Não, olha ali, velho Não gominha não, só o sol, olha Olha aqui Meu Deus Tem passo? Então, pessoal A gente não vai conseguir entrar em tudo Mas a gente vai descer lá para o Nicrotério Que é o principal Deixa eu diminuir um pouco na lanterna aqui Tiago, olha bem Olha como que já está aqui Olha assim, lanterna Tira a lanterna Vamos tomar cuidado, cara Gente, já dá um arrepio Olha Está escuro demais Olha isso Olha a lanterna O que é? O que é com as luz? Pode manter O que é? Está dando luz? Não, Tiago Eu acho que é por causa de que lá fora está de dia Ah, pode ser Será, Taís? É É É a janela que está entrando claridade Pessoal, da última vez que eu vim com o Marcelo Vou colocar o viela aqui e no outro tênis Pessoal gosta de assustar isso O pessoal gosta de assustar isso sim Vou botar até aqui para eles verem Olha Ah, tem uma porta ali Está estralando Tiago, escutei o passo lá em cima Ah, que susto, meu Olha que corredor já Apaga a lanterna, Tiago Para eles verem Olha o brilho que já está Andava para o final Aqui, olha É já a entrada do microtério É, já é a parte do microtério Pessoal Entramos dentro do microtério Agora não vai escavado Estamos dentro Por isso que tem pisos todos nas paredes, olha Porque eles lavavam o corpo Os corpos É isso Ah Eu tinha visto Tinha visto o cabelo É sinistro, hein Pessoal, olha Por que eles pinturavam os corpos Os corpos, olha Depois de preparados Ou antes de preparados Eu não sei como funciona, certo Mas aí eu sei que é muito gostoso Aqui eles lavavam os corpos Sim Tinha tipo umas pias E lá eles colocavam Para a espera, né Vamos lá para cima, Tiago Cara, aqui é muito pesado, velho Pessoal, aqui é muito estranho Dá muito medo, velho Acho que de dia, de noite Qualquer horário Vocês vão entrar por aqui, olha Olha o pessoal Aqui era a capela É, aqui era a capela Todo hospital tem a capela, né Para fazer as orações Pedir pelas pessoas Que eu acho que era banheiro Que eu acho que era banheiro da capela Bem aqui, cara Bem aqui, olha Bem aqui, olha A capa do livro Os fotógrafos teve a ideia de colocar velas Sim E chegou mais ou menos esse horário, né Até aí Então era um pouquinho mais cedo Aqui, aqui fica escuro, né Aí colocou as velas Ficou bem legal, cara Você quer ir para lá, velho? Ai, velho Vamos subir por aqui já Vamos, cara Pessoal, é muito grande esse local Vamos lá na sala da enfermeira Onde ela morreu lá No quarto, né No quarto Ela morreu No quarto Tiago Você escutou? Escutei Acelera, não dá bobeira, não Não é para me acompanhar, não Sabe que aqui o local é perigoso Não é para me acompanhar, não Tiago, olha aqui Olha aqui Olha para cá O que é que é? Em cima, aqui Não tem nada Não tem nada Estranho Achei que já visto alguma coisa Cara, com esses rojão Que está soltando Dá mais medo Cara, gente Eu queria vir, Tiago Um dia Entrar cômodo por cômodo Só que eu acho que Ia ter que ser o dia inteiro Foi O que foi? Tiago Parece que eu tinha visto Uma pessoa lá no campo Mano, e agora? Quer ir lá? Não Vamos lá direto Escutou? Escutei Cara, muito tenso Oi, a borboleta aí Aqui, na porta Aqui é um lugar Muito, muito, muito Perigoso Não pode dar bobeira Em momento nenhum Tanto de espírito Quanto de Pessoas, né Tiago? Sim Cara, é muito tenso Muito Muito tenso, cara A gente já veio aqui De madrugada Que as portas batem, né Tiago? Porque o negócio é feio Ó, aqui já Tá vendo, ó A cor de fogo, ó Já começa aí Aqui já foi a Ó Aqui onde tudo começou, ó Aqui tá isso Foi Tem alguém? Tem alguém aí? Oi, Tiago Tiago, foi naquele corredor ali Que eu falei que eu achei Que tinha visto alguém Ó, naquele corredor lá Vou mostrar ali pro pessoal O quarto Tá ficando tenso Muito perigoso É esse aqui, né? É Ó, pessoal Queimou tudo Aqui, ó Tiago, como que foi Que ela morreu aqui? Foi assim, ó O paciente pegou E jogou álcool Ela foi fazer um curativo No paciente Aí o paciente pegou E jogou álcool nela Aí ela foi pro banheiro Pra se lavar Aí ele começou a jogar Mais álcool nela E meteu fogo nela Meu Deus Ela queimou ali dentro Morreu ali E pegou fogo tudo aqui, ó E se espalhou, né, Tiago? Se espalhou o fogo Pra tudo quanto é lado Olha Começou tudo aqui, então? Tudo aqui E ela vaga aqui, né, Tiago? Ela vaga E ela é um espírito Do mal, Tiago Porque toda vez Ela é E Aqui, pessoal Eu já vim Eu e a Thaís Teve uma vez que a gente Desceu lá pro lado Do Nicrotero Pra aquele outro Corredorzão grandão E eu vi uma mulher Ela tava com roupa Assim, de cirurgia Como se ela tivesse Feito cirurgia Ela apareceu pra mim A gente falou com ela O nome dela era Era Thaís, né? Aham O nome dela era Thaís E ela falou que era paciente O local aqui é muito assombrado O Sprite Box aqui É complicado Porque vários espíritos Querem nos falar, né, Tiago? Thaís, vamos sair fora daqui? Vamos Pessoal, já tava bem Gente, bem de dia, pessoal Pra poder filmar Pra gente não tá Foi isso Tem alguém aí? A gente aí Tiago, vem Tiago 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 Olha pra trás de mim Olha pra trás de mim Que medo de passar Nessa porta Que alguém puxa Só sai Só sai Vamos sair por aqui mesmo Só a gente vai sair Pro outro lado Só pra poder sair logo Desse local Cuidado de escurrir aí A gente tá muito molhado Tiago, não dá pra pisar Sai pra cá Sai pra cá Tiago Olha aqui Caraca Tiago do céu E agora A pessoa é espírita Não sei Eu tava sentindo passo Aquela hora do quarto ali Tinha gente ali, cara Eu acho Você escutou? Escutei Sinistro Pessoal, a gente voltou aqui no hospital Porque muitos de vocês pedem Porque a gente Ó Meu Deus Testando aí Tô Muitos de vocês pedem pra gente voltar aqui Então a gente voltou hoje De dia Só que a gente já chegou aqui tarde Só conseguimos filmar um pouco pra vocês Ó Tem gente aí, eu acho Ou é espírito demais Quando festão, cara Tá muito barulho Vamos nessa É nóis Falou e fui Tchau